Oi gente vou mostrar para vocês agora minha coleção de jogos e o armário um tá todo completo e hoje é meu aniversário de 34 anos 21 de março de 2021 e o armário um tá completo e o armário 2 tá começando a ser preenchido e eu não começo ainda inaugurei esse ano o armário 2 inaugura tá desfocando direto armário 2 inaugurei esse ano aí só desfocando E aqui tá meus jogos Playstation 4 ocupar na fileira de cima e a segunda Xbox One vem aqui Switch aqui abaixando um pouco mais e um resto do Xbox One quatro fitas do Nintendo 64 aí vem 360 360 começa ali 360 começa aqui vamos voltar aqui mostrar de novo aqui é a primeira fila para onde eu comecei aí vem aqui Xbox termina o Playstation 4 aqui só desfocando essa imagem putz desdrela mano aí vem aqui os meus quatro fitas do 64 a imagem fica muito escuro vem Perfect Dark Super Mario 64 GoldenEye e aqui vem o Xbox One termina e começa 360 aí aqui vem continuação do 360 aí aqui vem o Wii o o Wii DS 3DS aí embaixo tem o Wii 360 aí aqui vem o Playstation 3 o Playstation 3 o Playstation 3 Playstation 2 e um do Playstation 1 remanescente pronto e aqui é o começo do segundo armário e aí vocês estão vendo tudo aí ó abrindo aqui distância e agora vamos para os jogos digitais tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o nintendo switch, vou apagar aqui, nintendo switch, vou botar de volta aqui, botei de volta nintendo switch, e aqui o 3ds, nintendo 3ds, pois está aqui toda, aqui está o meu, meus consoles estúdio, atrás fica o switch, na frente o restante, pois a gente obrigado por assistir, deixe o comentário, aqui fica o meu computador, fica desfocado a imagem desse celular aqui, não sei porquê, gente obrigado por assistir, deixa o comentário, fica aqui o meu celular, ele me grava daqui, gente obrigado por assistir, deixe o comentário, aqui a janela, deixe o comentário, o like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo as damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não está inscrito, siga-me no twitter, e até o próximo vídeo galera, falou!